com um período muito grande, mas ainda assim finito, com um período finito. Bom, o teorema de Benedict e Carlson, provado em 1991, é que não é assim. Esse conjunto é realmente um conjunto infinito de pontos. E, além disso, como é que faz parte da definição de estranho, ele é sensitivo, ele é... às vezes chamam de caótico. Se você considerar duas condições iniciais próximas, realmente as respectivas sequências divergem uma da outra e divergem exponencialmente rápido. Nesse experimento aí, a cada interação, a distância entre as duas sequências tende a ficar 1,3 ou alguma coisa maior. Ser multiplicada por 1,3 a cada interação. Isso aí, rapidamente, dá sequências que não têm nada a ver uma com a outra. Alguns anos depois, foi provado por outro... Tem um corto comum aqui, que esse atrator realmente tem uma medida física de probabilidade e que o sistema tem o que os probabilistas chamam de perda exponencial de memória. Você tenta usar informação sobre o estado inicial para fazer previsões no futuro. Essas previsões vão se tornando imprecisas. A correlação entre o estado inicial e o estado no momento N vai caindo muito rápido, exponencialmente rápido. E no ano 2000, nós provamos com o Michael Bennett, que é um dos iniciadores dessa teoria, que é uma medida física única e realmente contém quase todos os pontos do espaço, no caso é o plano. Então, em outro trabalho com o Benericks, provamos aquilo que eu afirmei há pouco, que as imprecisões no cálculo, erros cometidos a cada interação, desde que sejam pequenos, não afetam a precisão da figura, não alteram muito a medida física. Eu acho que eu vou pular essa parte aqui e passar a algumas das ideias que ainda estão sendo desenvolvidas para, como eu disse, generalizar o estado da teoria nesse momento é que ela está completa, no caso, uniformemente perbólico. Há várias outras classes de sistemas mais ou menos específicas para os quais nós aplicamos a teoria e ela é muito bem sucedida. e algumas ideias para estender ainda mais, tornar os teoremas, na medida do possível, gerais. Gerais nunca é para todo o sistema, como eu mencionei, isso não é razoável nesse contexto. Então, essa é uma conjectura que eu formulei já uns 20 anos atrás, que diz que se você conseguir, se você tiver um sistema em que, em quase todo o ponto dos passos estados, você pode decompor em duas direções transversais, tais que numa das direções tem contração fraca, não importa o que isso significa, e em outra tem expansão fraca, então essa condição, por si só, ela lembra um pouco a ideia de uniformemente perbólico, uma direção que expande e uma direção que o contrário. A diferença é que eu não estou supondo que isso é em todo ponto, em primeiro lugar, e segundo, a ideia de contração e expansão aqui é só a sintótica, se itera N vezes, talvez tenha que iterar muito para ver esse comportamento. Então, isso deveria ser suficiente para a existência de alguma medida física, sabemos que essa afirmação é verdadeira em transformações no intervalo, aquelas transformações com uma única variável que eu mencionei, mas há progresso bastante encorajador, bastante excitante, em particular pelo Vilton Pinheiro, que é um colega nosso, que no momento está fazendo um postdoc lá no IMPA, e ele me enviou recentemente um trabalho dele que parece ter avançado bastante nessa direção. Essa conjetura vai no mesmo sentido. Eu acho que eu vou pular, porque em sabor é muito parecida. Agora, uma coisa que a gente sempre deve fazer, sobretudo, eu não espero que vocês tenham pensado muito nessas questões, e também que estejam, evidentemente, familiarizados com as noções. Então, é importante eu deixar claro por que é difícil fazer isso aqui. Se trata de valorizar o trabalho do conferencista, fazer um pouco de propaganda. Medidas físicas não existem sempre. E, portanto, e de um modo geral, é difícil de provar teoremas nessa área aqui. Um exemplo, a essa altura, clássico, foi apresentado nos anos 90 por um matemático franco-americano chamado Michel Hermann. Ele mostrou, ele era um especialista em sistemas conservativos, dos sistemas que prezavam no campo Hamiltonianos, transformações simpléticas. E ele mostrou que, nesse contexto, é frequente, sem eu dizer exatamente o que isso quer dizer, mas não é incomum encontrar que o sistema possua conjuntos invariantes formados por toros dentro do sistema, por toros de co-dimensão 1 e a união desses toros forma conjuntos de medida positiva. Quem sabe um pouco sobre mecânica clássica, sistemas integráveis, teoria de como agora fala no Moussa, a mecânica clássica está cheia de toros. a graça desses aqui é que são toros de co-dimensão 1, toros cuja dimensão é uma unidade a menos que a do ambiente. E por que que isso é relevante nesse contexto? É que a dinâmica do fluxo Hamiltoniano nesses toros é apenas uma translação. Cada um dos toros tem dentro dele uma translação rígida do fluxo Hamiltoniano, ou da transformação ciclética se for em tempo discreto. Bom, o resultado uma consequência imediata disso é que não existem medidas físicas nesse contexto. Essencialmente porque a quantidade de toros é não enumerável e isso impede todos esses conjuntos são disjuntos da bacia de qualquer medida física. Essa linguagem não é adequada para descrever embora esses exemplos nem sejam tão complicados do ponto de vista estatístico você pode descrever de outras formas mas o fato de existir uma quantidade não enumerável de toros proíbe a existência de medidas físicas nesse caso. Então há situações em que essa abordagem não vai funcionar. Mas eu prefiro enfatizar esse exemplo aqui que é mais fácil mais concreto que ninguém sabe muito bem quem introduziu certamente era conhecido já nos anos 70 mas é tão simples que talvez ajude mais a entender porque que provar coisas nessa área não é fácil. Então o que está representado aí na tela é uma equação diferencial no plano em equação diferencial há duas variáveis um fluxo no plano nessa equação diferencial há dois pontos estacionários que são o A e o B são duas celas dois pontos de cela A e B e há um terceiro ponto estacionário aqui no centro que não é uma cela é um repulsor espiral quer dizer que as trajetórias as soluções da equação diferencial se afastam daquele ponto central espiralando e à medida que vão espiralando elas se acumulam no bordo da figura se acumulam na união dessas duas linhas aqui essas linhas são separatrizes uma separatriz instável da cela B que vai direto para a cela A e uma separatriz instável da cela A que vai direto para a cela B são duas ligações de cela e as trajetórias aqui dentro se afastam do equilíbrio central do equilíbrio que está lá no centro da figura espiralando e se acumulam na união dessas duas separatrizes e acontece um fenômeno isso aqui é algo que pode ser passado como exercício sofisticado mas viável num curso de equações diferenciadas o que acontece é o seguinte essa trajetória aqui quando ela se aproxima do ponto de equilíbrio A da cela A ela como aqui o campo de vetor Z é zero essa trajetória desacelera e quando ela dá essa curvinha aqui ela vai bem devagar porque ela está perto do A e você pode calcular quanto tempo ela demora para dar essa curva é muito tempo porque ela vai bem devagar de fato você pode fazer essa conta e descobrir que esse tempo é mais ou menos o mesmo que decorreu desde o início da trajetória ou seja a essa altura a trajetória quando chega aqui pensa que passou metade da vida dela fazendo a curvinha em torno do A mais da metade 80% 80% do tempo fazendo a curvinha em torno do A só que essa curvinha em algum momento acaba a trajetória vai embora e vai passar ali perto do B onde ela também vai fazer uma curvinha só que agora ela está mais perto do B a trajetória está mais perto do B do que estava antes do A que ela está acumulando ou seja essa curvinha aqui é feita com ainda mais devagar do que a anterior então demora muito mais tempo então você faz a conta e quando a trajetória chega aqui ela acha que passou 80% da vida dela fazendo a curvinha do B e a partir daí a coisa se repete a trajetória vai embora chega perto do A mas agora chega bem pertinho do A passa um tempo enorme 80% da vida total dela fazendo aquela segunda curvinha em torno do A então se você perguntar onde que ela passou mais tempo qual é a porcentagem que ela passou em qualquer domínio depende em que momento você para para fazer a conta em uma hora ela está 80% do tempo perto do A do A do A do A do A do A do A